É programa da Patrícia e não do Silvio, por isso que não teve. Então, gente, vamos aceitar. Ela é filha, ela tá mandando na zorra toda e tá tudo certo. E se você fosse filha do Silvio Santos, você não faria? Talvez se eu não gostasse das pessoas, eu estivesse lá e fosse filha do dono e eu tô fazendo o meu negócio lá, eu ia falar Ah, não quero essa pessoa aqui não, se eu sair, não quero mais ela aqui não, já não gostava dela mesmo, por que que agora, depois que saiu, que eu vou ter que aceitar? Eu fiquei assim, e disse tudo certo. Ninguém tem que gostar de ninguém, amar ninguém também. Vocês pensam que todo mundo ama todo mundo? Vai nessa, viu? Vai caindo nessa. As pessoas se respeitam, se respeitar tá ótimo. Vamos amar. Lembrando de uma parada muito importante. Quando ela chegou lá nos pontinhos, a gente era tudo duro, né? A gente tava com a Almeida na vida. A gente se vestia mal pra caramba, era brega pra caramba, mas a gente tava brega, mas tava com o dinheiro no bolso, tava com as continhas paga, por quê? As roupas pagavam pra gente usar. Então, a gente metia um outdoorzão da marca da roupa e ia fazer pontinhos. Até que um dia ela perguntou sobre as roupas. Aí o Carlinhos Aguiar, tadinho, desenrolou a língua dele, perguntou se na outra semana a gente tava usando roupa. Não, ela tesourou a nossa graninha extra. Outra coisa que ela tesourou também. A gente ia pra lá com o carro da SBT. O carro da SBT buscava todo mundo em casa. Muito chique, muito maravilhoso. A gente fazia o quê? Sucesso na quebrada, porque o carro da SBT chegava e ela parava na nossa porta. Aí, cortou o carro também, a casa caiu. A gente começou a ter que ir com o carro. O que criou um problema muito grande, porque quando a gente trocava de carro, meus amores, era um BO. Você tinha que explicar o que você tava fazendo com aquele carro novo. Como assim? Você era duro, pobre e tava com um carro novo.